As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Cada estágio do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites era monitorado por uma câmera, quatro no total, identificadas pelos números que você vê nos quatro campos da tela. Os estágios e as câmeras correspondem a cada andar do foguete, que está verticalmente acomodado na estrutura de lançamento. No alto, o horário local em Alcântara, 13 horas, 6 minutos e 59 segundos. Na câmera que monitora o terceiro estágio, pode-se até identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo, na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. Seis segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra as chamas, vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais, na base do foguete. Em um segundo, estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento, ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra as chamas vindas de baixo. Um segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais quatro segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de dez minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Restaram destroços. Vamos lá.